Você provavelmente já ouviu falar em ciclo cicadiano, certo? Mas você realmente sabe como ele funciona? Então fica aqui comigo que hoje vamos falar sobre ele. Bom, primeiramente, o que é o tal ciclo cicadiano? O ciclo cicadiano é um mecanismo biológico essencial encontrado em praticamente todos os seres vivos, incluindo os seres humanos. Trata-se de um ritmo biológico natural que se estende por aproximadamente 24 horas, governando diversos processos fisiológicos, comportamentais, bioquímicos em nosso organismo. Esse ciclo é regularizado principalmente pelo relógio biológico interno do nosso corpo, localizado no hipotálamo, mais especificamente no núcleo supraquiasmático. O ciclo cicadiano é sincronizado principalmente através de pistas ambientais, sendo a luz solar o fator mais influente. A retina dos nossos olhos percebe a luz e envia os sinais ao núcleo supraquiasmático, que através da regulação da produção da melatonina, o hormônio responsável por regularizar o sono e a vigília. Além disso, a expressão de diversos genes também varia de acordo com os horários do dia. Esse ciclo não se limita ao sono e à vigília, mas também influencia a temperatura corporal, a pressão arterial, a secreção hormonal, a digestão, o metabolismo e muitos outros processos fisiológicos. Por exemplo, a secreção dos hormônios como o cortisol e a melatonina varia ao longo do dia, afetando nossos estados de alerta e bem-estar. E qual é a importância do ciclo cicadiano? Um ciclo cicadiano bem ajustado é de extrema importância para a saúde e bem-estar do indivíduo. Quando o ciclo está sincronizado adequadamente, é mais provável que o organismo funcione em harmonia, proporcionando diversos benefícios como melhoria do sono, um ciclo cicadiano equilibrado favorece um padrão de sono regular e de melhor qualidade, ajudando a evitar distúrbios do sono, como a insônia. O ciclo cicadiano adequado influencia a clareza mental, a concentração e o desempenho cognitivo, otimizando a capacidade de aprendizado e de memória. A regularização do humor, que está intimamente ligado ao equilíbrio de neurotransmissores, como a serotonina, que tem um papel crucial na regularização do humor e na prevenção dos distúrbios, como a depressão. Metabolismo e peso corporal, onde os estudos têm demonstrado que uma desregularização do ciclo cicadiano pode estar associada a distúrbios metabólicos e a obesidade, uma vez que afeta o metabolismo e os padrões alimentares. Uma vida moderna agitada, com jornadas de trabalhos noturnas, exposições frequentes a dispositivos eletrônicos durante a noite e alterações constantes nos horários dos sonos, pode levar a uma desregularização do ciclo cicadiano. Isso pode trazer uma série de malefícios para a saúde, incluindo Distúrbios do sono A desregularização do ciclo cicadiano está associada a problemas para dormir, insônia e sonolência excessiva durante o dia de trabalho. Aumento do estresse Um ciclo desenlinhado pode levar aos altos níveis de estresse, prejudicando a resposta do organismo a situações estressantes. Aos problemas de saúde mental A falta de sono adequado pode contribuir para o desenvolvimento da ansiedade, da depressão e aumentar e potencializar outros problemas de saúde mental. O desempenho prejudicado Uma pessoa com ciclo cicadiano desregularizado pode sofrer com baixa produtividade, falta de concentração e erros no trabalho nos estudos. Estudos sugerem-se que a desregularização do ciclo cicadiano pode estar associada a um maior risco de doenças cardiovasculares, como o diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. Regularizar o ciclo cicadiano é fundamental para manter uma boa saúde e bem-estar. Existem várias estratégias que podem ajudar a sincronizar seu ritmo cicadiano com as variações naturais do dia e da noite. Aqui são algumas dicas para regularizar o seu ciclo. Mantenha um horário de sono regular. Tente ir para a cama e acordar todos os dias em horários consistentes, mesmo nos fins de semana. Isso ajudará a manter o ritmo cicadiano estável. Exposição à luz solar Durante o dia, exponha-se à luz solar natural o máximo possível. A luz solar é o principal sincronizador do relógio biológico interno. Isso ajudará a manter o ciclo cicadiano alinhado. Reduza a exposição à luz artificial à noite. À noite, evite a luz intensa de dispositivos eletrônicos, como os smartphones e computadores, pois a luz azul desses dispositivos pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Crie um ambiente de sono adequado. Garanta que seu quarto seja escuro, silencioso e confortável para promover uma noite tranquila de sono. Pratique uma rotina relaxante antes de dormir. Estabeleça uma rotina relaxante antes de dormir, como ler um livro, tomar um banho quente e praticar técnicas de relaxamento para preparar o corpo para o sono. Evite o consumo de cafeína e bebidas alcoólicas durante a noite, pois essas substâncias podem atrapalhar o sono. Pratique exercícios regularmente. A atividade física pode ajudar a regularizar o ciclo cicadiano, mas evitar os exercícios intensos próximo do horário de dormir. Evite sonecas prolongadas durante o dia. Cochilos longos e tardios podem atrapalhar o sono noturno e desregularizar o ciclo cicadiano. Se precisar cochilar, faça-o por curtos períodos e antes das 15 horas. Evite refeições pesadas à noite. Refeições muito pesadas à noite podem atrapalhar o sono e afetar o ritmo cicadiano. Tente fazer a última refeição algumas horas antes de dormir. Gerencie o estresse. O estresse crônico pode afetar negativamente o ciclo cicadiano. Pratique técnicas de relaxamento, como meditação, yoga e hobbies relaxantes. Lembre-se que o ajuste do ciclo cicadiano pode levar algum tempo. Portanto, seja paciente e consistente com as mudanças na sua rotina. Além disso, é importante notar que algumas pessoas podem ter ritmos cicadianos naturalmente diferentes, conhecidos como corujas, pessoas mais ativas à noite, e cotovias, pessoas mais ativas de manhã. O importante é encontrar um padrão de sono que funcione melhor para você e permite um descanso adequado. Lembre-se sempre que a informação aqui apresentada não substitui a consulta a um profissional da saúde. Se você estiver enfrentando problemas relacionados ao ciclo ou desregularização do ciclo cicadiano, procure um médico especialista para obter orientações personalizadas adequadas ao seu caso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para quem precisa conhecer o ciclo cicadiano e nos vemos nos próximos conteúdos.